Quem está feito, pra luta ser destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amor de amor virá e me oferecerá, quero não pensar que o meu Deus não vai Ele não vai, Ele não vai não, não fico pela vista não, eu fico pela fé não, Deus não vai, Ele 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 não vai, Ele